Feita a ninguém, pois o cajueiro tenha restrito a obrigação de dar-me alimentação e é este o meu menitivo, enquanto meu pai for vivo, não me sujeita a irmão. Disse o caju a castanha, por esse desprego de mim, para ver qual é o seu fim na sua vida futura, em quem você se segura quando estiver pendurado, por certo quer ser criada com testa lei da natura. Disse a castanha, o caju, desde você maturiga, eu vivo ligado a ti, sofrendo não sei porquê, o cancão e os abelês vivem por cima de mim, esse sofrimento assim todo culpado é você. Disse o caju a castanha, é porque eu sou gostosão e a minha alimentação alimenta qualquer inseto, o meu valor é completo na qualidade e no cheiro, que até mesmo o cachaceiro me vende e fica inquieto. Disse a castanha, o caju, serei simples como a flor, ninguém mancha o meu valor, é dura a minha parada, serei sempre respeitado e para honrar o meu nome, um inseto só me come depois de toda queimada. Disse o caju a castanha, eu tenho sido transformado em doce cristalizado, doce em calda, doce em massa, meu produto aonde passa, seja doce ou cajuína, tem levado proteína do sertão até a praça. Disse a castanha, o caju, que ninguém quer ser desejada, ser vendida, ser comprada, ser comprada, ser vendida para terminar a minha vida, vô, que eu estou recordado. Disse o caju para a castanha, não gosto de ver mulher com coisinha, com lera, com piadinha, coisa que eu morri, não digo, você merece a castigo levar uma surra de vara e passar no bico da arara para não discutir comigo. Disse a castanha, o caju de onde veio esse valente, querendo açoitar a gente, mentindo a lampião, que o bicho é tão molerão que quando o vento aparece, qualquer balança ele desce e larga a barriga no chão.